Nós o salve a todos, a paz do Senhor, estamos alegres, emocionados por Deus, na casa do papai, o sétimo congresso, vamos todos de pés, vamos fazer uma oração, depois da oração está na abertura, o sétimo congresso, para a honra, para a glória, no nome do Senhor, Senhor nosso Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor do Público, meu Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor, meu Deus, continue abençoando a cada um dos Teus filhos, abençoando mais este congresso das irmãs, toda a igreja, Pai, que as mãos do Senhor continue estendidas, abençoando, dando vitória, salvando, curando, libertando, e como o Senhor nos trouxe para a casa do Senhor em paz, traga também os que estão vindo, livrando cada um dos assaltos, dos acidentes, dos perigos, e que toda a enfermidade seja repreendida pelo poder do precioso sangue do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Papai, as bênçãos dos céus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, estamos dando a abertura do sétimo congresso, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém. Adorado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade que nos dá de estarmos novamente aqui. Como eu disse no início, o ano passou tão rápido, mas nós estamos sempre na presença do Senhor. Passaram-se 12 meses e a igreja do Senhor continuou de pé na presença do Senhor, nosso Deus. E aqui nós restamos, mais uma vez, para prestar a Deus essa gratidão, essa adoração. Cultuar ao Senhor juntamente com os demais irmãos. Enquanto os demais irmãos vão chegando, eu quero deixar a oportunidade com o Pastor Rael, para lhe trazer também uma palavra de salvação. Após o Pastor Rael, nosso segundo vice-presidente, Irmão, Mara Barreto, por isso que eu vim lá chegando por aí, nós vamos ouvir a louvar o Senhor com o hino, enquanto o coral, a orquestra, se preparam daqui a pouco para vocês louvarem. Obrigado.